Música Salve, gordinhas e gordinhas da família, se é tudo bom com vocês? E antes de mais nada, qual que é a meta de likes pra esse vídeo, gordinha? 600 likes Pois é, porque a gente não sabe, hoje vai ser o primeiro vídeo e como a gente fez aquela frente de vídeo, a gente não sabe se já bateu a meta, então a gente continua nos 600, demorou? Redes sociais estão aparecendo aí, os links estão todos na descrição, lives frequentemente aonde? No Facebook E também tem o link do Patrons, caso você quiser ajudar financeiramente o canal Casal América E se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e também ative o sininho pra estar recebendo todos os vídeos, porque vídeos quase todos os dias ou todos os dias Às 7 horas, horário de Brasil Exatamente, galera, a gente tá fazendo aqui um amorcito, mais light né, estamos tentando voltar aí ao light Né? Mas já tem luz aqui Por que precisamos voltar pra luz? Eu e a gente tá tentando voltar aí ó, ao regiminho, a gente precisa, a gente sabe disso e é complicado né, num país que... Que é, 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 olha, os Estados Unidos tem seus defeitos, seus pontos fracos, mas uma coisa que os Estados Unidos sabem fazer é comida não saudável por preços saudáveis Então a gente tá fazendo aqui ó, um bifezinho E eu vou pôr aqui água antes que queime né, porque eu só faço com água pra... porque já é gorduroso né Então, né E aqui tem batata doce Batatinha doce, que ela vai fazer um purê E tem salada Salada? Na geladeira, eu já fiz E hoje galera, meio que a gente tá refém aqui, né? Pois é Galera, é bem complicado, pelo menos nesse condomínio, não sei se em todos é assim, tá? Provavelmente não Mas, mudou a gerência, antigamente não era assim E... A gerência muda toda hora É Porque empresas compram condomínios, aqui é inácio, e depois vendem os condomínios para outras empresas Então, toda hora os donos e aí a gerência também mudam, toda hora Exato E o que que eles fizeram? A gente já falou isso em alguns vídeos, mas é sempre bom falar, porque tem gente nova no canal Que agora, se você não tiver em casa, ou alguém não tiver em casa, você tem que ir para o seu cachorro, o seu animal de estimação dentro de uma gaiola Dentro de uma... um lugar que ele fique Porque os caras podem entrar aqui à vontade E aqui nesse país, galera, o cara, o dono do condomínio, ele tem a chave Isso não é nesse país, é no estado de ter aqui É isso, isso Porque tem muitos estados que preservem mais a privacidade do residente É, aqui não, aqui você, eles tem a chave e tudo, eles entram na hora que eles quiserem, então A gente tá meio que refém, não pode sair por causa do Barclay, enfim E eu não vou deixar meu cachorrinho preso, porque ele já foi maltratado E se ele tivesse que ficar preso, ele ia morrer de medo Eu não vou fazer isso E é basicamente isso, tipo É bom que mesmo se eu estivesse trabalhando, a ave ia ficar em casa com ele, então não teria problema Mas eles provavelmente vão vir hoje pra limpar a chaminé É isso aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês Gente É, a gente não usa, né? Não, nunca usamos nossa lareira, porque minha mãe não quer comprar madeira pra fazer E também, eu não sei, eu não sei se eu compraria se eu tivesse, porque... De vez em quando no inverno seria legal Mas tem o aquecedor, já basta, sabe? Dependendo do estado é até bom você ter uma lareira Mas aqui o aquecedor é tranquilão, você não precisa disso, eu acho É mais pra, tipo, ah, hoje eu quero fazer aqui uma lareirinha e tal, tá É só pra olhar algo bonito, não é porque realmente é necessário Não é um mal necessário, é algo diferente Galera, então é isso, eles vão vir aqui limpar A gente nunca usou, né? E... Eu nem sei porque eles vão limpar, porque não tem sujeira É, pois é Mas assim sim Eu vou tentar, tá, galera? Quando eles virem aí, deixa escondido pra vocês verem se dá pra mostrar Mas eu acho que não vai rolar, não Mas nós iremos tentar, né, gordinha? Sim Os caras já vieram, né, baby? Sim, vieram bem... bem cedo, fizerem tudo bem rápido Vieram aqui, igual flash, assim, né? Uhum, uhum, uhum Passou igual um vento, né? Exato Ainda não vieram Uma parte desse estado, deve ter outros que são assim, que a Abel falou também É muito ruim, cara Você fica totalmente refém Você não pode fazer nada Pois é No Brasil, onde eu morava, não sei se em outros estados é assim também Eu acredito que seja Mas... O cara marcava um horário Se não chegasse eu ia embora E depois ele ligava de novo pra marcar pro outro dia Agora aqui não Eles não marcam o horário Eles falam Nós vamos chegar na sua casa Em tal dia E se você não gosta disso Problema é seu É, aqui no estado de Tennessee, né? É Quer dizer Se eu quiser sair com a Abel, eu não posso Se eu quiser... Se tiver uma emergente pra um hospital O cachorro fica aqui Pode ser que os caras soltem o cachorro Eles falam bem assim no papel Se você tiver com o cachorro Ele tiver solto A gente vai soltar ele? Não Eles não falam que vão soltar ele Mas eles falam que se ele... Se ele sair da porta Eles não vão tentar pegar ele Ah, então Eles não se importam Se ele acabar escapando na casa ou não Ou seja, mais ou menos o que eu falei Só que mais carinhosamente É, eles... Basicamente eles são animais Não se importam com os animais Não se importam com os excedentes Cara, é... É uma parte que eu não gosto não Então, às vezes é até bom você pensar Por exemplo, se você for pra algum lugar Você gosta de ter bichinho Ver qual o estado que é assim E não vá, velho Se o estado... O estado permite que o condomínio faça isso Porque é complicado Você quer ter um cachorro Vai trabalhar e vai deixar o cachorro Das nove da manhã às seis da noite Numa jaula É... O que aconteceu, Gordinha? Eles não vieram É, galera, não vieram Ficamos aqui a tarde toda Esperando... A Abby tava querendo tomar banho e tal Fazer as coisas dela Não fez Né? O que que tu queria fazer? Tomar banho Ficar assim... Até o caso fica de boa, sabe? Eu não... Eu não queria ficar, tipo... Esperando e esperando e esperando Sem motivo Esse barulho são os gansos, gente Normal Eles estão conversando E a gente vai começar uma live agora no Face Vamos sim Trocar uma ideia com a galera E é isso aí O ataque é forte Mas a gente é muito mais forte, né, Gordinha? Sim Então... Relaxa aí, galera Que a gente não vai parar, não, né? Não, não vamos A gente tá aqui no meio da live, a Gordinha aqui, ó É... E aí, galera? Vocês estão no vídeo Aí, tem uma galera boa aqui, ó Murilo Luiz, Ricardo Eduardo Juan Virgílio Galera, sempre que tá aí nas lives com a gente no Facebook Se caso você não participa, tem que seguir lá o Facebook, galera Sim A gente faz muitas lives frequentemente E tamo aqui, ainda, passeando Depois de ter ficado preso em casa, né? Sabe como é que é? E a Gordinha não larga o celular lá Tá brava, né? Um pouco Por que, Gordinha? Porque tem gente não gentil no mundo E os caras não vieram, né? Exato E agora? O que a gente vai fazer? Eu vou tomar banho E vou orar E vou ler E talvez fazer um vlog E eu vou ignorar Esses caras chatos Eu provavelmente vou editar algum vídeo Ou quem sabe a gente pode jogar alguma coisa, né? Jogar? Tipo, jogar fora? Jogar fora é por quê? Jogar out se você tá assistindo É nóis Jogar uno ou jogar um jogo? Uno! Quê? Ou quer jogar algum joguinho no videogame? Uh, o que você acha? Vai, o que jogo a gente vai jogar? Vamos jogar um jogo de corrida Qual? Não sei o nome Grand Turismo Grand Turismo Cinco Cinco Reparem bem na cara dela jogando, tá, gente? É muito engraçado Tchau, Gordinha Como você faz pra virar? Aqui, ó Ah, ok Ele tem as setinhas azuis Segue pelas setinhas azuis que ajudam, hein? Uh, caramba Caramba Vai, Gordinha Vai, vou esperar você, vai Passou, Gordinha Passei? Não passou Como? Porque eu esperei você e aí eu tava acelerando mais devagar Uh, uh, uh Ai Bebe, tem que brecar nas curvas, né? Oh, é verdade, eu esqueci de brecar Não tudo, breca de leve Você não passou? Passei, Gordinha Uh, caramba Não entrei, não entrei A cara dela jogando muito porra Ih, caramba Eu nunca vou dar um carro pra ela dirigir na vida real Tá fazendo? Tem Ó, ré Ré aqui, ó Uau É o triângulo Oh, ok Ok, obrigada Ó, é vindo de ré aí, ó Não é só acelerar, você tem que ir devagar, velho Você tem que, ó, tá vendo? Eu não só acelero, ó Eu dou uma diminuída Meu Deus Meu Deus Ela tá patinando na minha frente, velho Tá difícil Como é que dá a situação do teu carro aí? Tá inteira ainda? Mais ou menos Rubinho Barrichello Olha a bandeira do Brasil É a bandeira do Brasil É a do Brasil Seu, 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 seu Ah, não, ainda tem mais uma Tem mais uma volta Ah, não, acabou Você também É E eu entrei no Pit Stop de novo Primeira vez que você jogou também, né? Vamos jogar de novo? Vamos Vamos Eu quero jogar um joguinho, um joguinho Senão as baterias dos contores vão acabar Você tava gravando isso? Gostou de jogar o Gran Turismo? Adorei É, bateu bastante o carro, gente Mas foi divertido E a gente vai jogar o que agora? Harry Potter Pois é É uma coisa que a Aby gosta muito, né? Gordinha, qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 600 Então, deixa aí seu like Demorou, galera? Redes sociais estão todas aparecendo aí Lives frequentemente aonde, Gordinha? Meu Facebook Isso aí E também tem o Patreon, caso você quiser ajudar o canal E também se inscreva no canal Pra não perder nada do que tá acontecendo nos nossos vídeos E assina o sininho Para receber a notificação dos próximos vídeos, demorou? E, Gordinha, qual que é a hashtag pra que esse vídeo até aqui? Hashtag Aby dirigindo Que desastre Que desastre foi isso? Ah, foi legal, foi legal Deixa aí seu comentário com a hashtag, demorou? E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau E tchau E tchau